Nesse vídeo, simplesmente eu e o meu amigo faz um teste de humildade aqui no Bloxfruits. Eu já fiz isso mais de uma vez, porém agora a gente tá em dupla aqui. E acabou que rolou algumas coisas bem diferentes. Assista o vídeo até o final pra conferir tudo e acompanhar essa nossa jornada de dois noobs fazendo o teste de humildade. Seguinte, estamos numa missão aqui diferente hoje, que a gente vai fazer um teste social, tá? A gente vai fazer um teste de, na verdade, humildade aqui. Só que eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho, só que eu preciso buscar a pessoa, porque a pessoa não consegue ir na jungle, né? Então eu tenho que buscar ela lá. Mas, fiquei sabendo aí que vai ser coisa inédita, vai ser coisa inédita. Eu quero só ver quem que vai tá me aguardando nessa ilha inicial aqui. Eu espero que tenha valido a pena, porque eu gastei 4 mil nesse barco, entendeu? E eu tô aqui, ó. Tô aqui no porto, na ilha inicial. Oxê, cadê a pessoa que ia vir aqui, mano? Cadê a pessoa que ia... Ah, não. Não é possível. Quem que é esse? Carequinha randandandam. Eu sou o carequinha randandandam. Esse randandandam era pra ser o quê? Uma moto? É o randandandandam. Entendi. É, você sabe pra que a gente veio aqui hoje, né? É, pra você farmar pra mim? Errado! Hum... Pra você me dar uma muda permanente? Não! Eu não tenho nada, não. Você quer me assaltar? Sim! Passa o seu brook. Eu não tenho. Nossa, cara, veio no estilo de combate aqui. Você vai tomar, hein? Você vai tomar... Não, 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 ó. A gente vai ser amigo hoje. Você tá me sentindo careca? Não, mano. A gente vai ser amigo hoje. Ah, então tá bom. Eu vou comprar uma espada pra você aqui. Dá uma espada aí, então. Não dá pra mandar. É verdade. Eu não tenho dinheiro pra comprar. Eu comprei. Porque agora eu vou proteger você, entendeu? Eu vou ser seu segurança por 24 horas. Esse é o vídeo. Segurança... Sendo segurança do cara aqui em randandam. Isso. Vem aqui no barco agora. Vem aqui. Eu não... Eu sou uma pessoa de classe. Eu não fico correndo. Ah, entendi. Você não... Entendi. E esse pulo e esse negócio pra frente aí? É o quê? Charme? Eu sou atlético. Ah, tá. Você só faz isso quando você quer. É, eu sou um pouco juvenil. Entendi. Não, beleza. A gente vai ali na Django. Olha aquele barco que você quer pra você. Aquele barco? Quero, quero. Ah, então pega lá. Um barco bonito, azul e branco. Deixa eu ir lá nadando. É, da marinha, né? Eu sou atlético. Eu posso ir nadando. Ah, você pode ir nadando? Eu não posso ir nadando não, sabia? Por quê? Eu vou pegar aqui. Ah, porque eu tenho fruta, né? Ah, não. Não preciso disso daí, não. Ô, carequinha. Eu acho que isso daqui não vai ser muito bom pra gente, tá? Por quê? Porque se a pessoa pegar o barco, a gente vai cair na água. No caso, pra você, tá tranquilo. Mas pra mim, não. Ah, fazer o quê, né? É bom que você aprende a esticar suas pernas aí voando. Ah, é? Mas eu tenho o voo da flame, então tá de boa, na verdade. Ó, essa ilha aqui, se eu tomar um soco, eu sou eliminado. Então, então... Olha ali atrás, olha ali atrás. Olha ali atrás. Calma, vamos se esconder aqui, ó. A gente tem uma missão aqui, entendeu? Que é sobreviver... Eita, ele tá vindo na nossa direção. Eu acho que isso é um problema. Eu acho que isso é um problema. Eu acho... Calma, eu vou ficar aqui. Eu vou fingir que ninguém tá me vendo. Ele tá vindo... Deixa só a careca pra fora aqui, ó. Que ele vai ver a careca e não vai nem querer vir. Toma cuidado aí, carequinha. Toma cuidado. O seguinte, Fabrício... Oi. Ih, revelei seu nome. Não, eu sou carequinha. É o VR, não. Não, eu sou carequinha. Ah, tá. Eu vou te chamar de Randandam, porque eu sou mais íntimo. Isso, pode, pode. Você pode. Tá, Randandam. A gente precisa conseguir uma fruta, entendeu? Então a gente tem que testar as humildades das pessoas de ajudar a gente. Ah, vou naquele cara ali, então. Vem ali, ó. Vamos ali. Fica olhando de longe aí, qualquer coisa. Beleza, beleza. Tá, eu vou. Que você não tem muito a perder, né? É. Não, mas eu não abandono meus amigos. Eu tô chegando perto aqui. Beleza. Ó, eu vou chegar pra ele. Nossa, mas ele tá nadando aqui mesmo, né? Vou pedir pra ele uma fruta. Vai, pegue de lá, pegue de lá. Tô vendo, tô assistindo. Eita, ele veio na minha direção, parece. Me dá uma fruta. Ó, ele tá de logueia. Eu não sei se ele tá ligando muito, né? É, ele tá me ignorando. É, eu acho que ele tá... Eu acho que ele só tá querendo pá mesmo. Deixa eu ver. O que ele falou? Ele tá digitando? Não, tá tentando me bater. Ó, ele vai me dar uma fruta. Uh, será? Eu acho que ele tá tentando jogar, só que não dá, tá ligado? Eu acho que ele tirou do inventário. Ih. Ixi, ele tirou do inventário. Vamos ver se ele vai falar alguma coisa. É que não dá pra jogar, né? É, não dá pra jogar. É, não dá. Não tem como ele me dar uma fruta. Não sei se ele girar pra mim. É, tem que girar. Pergunta pra ele se ele pode girar uma, véi. Ou, se ele girar uma, eu vou entrar na minha conta principal e mandar uma Game Pass pra ele. Mas ele tava lá agora, eu acho que ele já girou. E será que é essa do inventário? Mas será que essa daí não era do inventário dele? Não, né? Acho que não. Ele falou, vem. Ele falou, vem. Ele vai girar pra mim. Será que ele vai girar? Vamos ver se ele já vai ser o primeiro humilde desse vídeo. Ó, eu tô acompanhando aqui. Eu tô de segurança, entendeu? Que ele não deve ser muito forte, dependendo com essa conta que eu consigo eliminar ele. Tô tentando subir aí, que eu não posso pular muito alto, não. Ah, tá. Entendi. Ó, ele tá girando ali. Ele tá girando mesmo. Nossa, já pensou ver uma Doug, tá ligado? Nossa. Uma Doug, uma Leopard. Se uma fruta é low, já ia ser top demais. Se vier e ele me der, já pensou? Nossa, não. Aí é improvável demais. Buda? Não, mentira. É que veio Buda. Veio Buda? Não, não veio não. Ah, o cara falou no chat ali. Eu pensei que era ele. Só que eu acho que não é não. É, eu acho que ele... Mano, pra você, ele tá com um estilo de luta também. Eu vou pegar a perna pro alto, né? Não posso girar agora, não. Não posso girar agora, porque tem que esperar o tempo que eu já tinha acabado de girar. Ah, tranquilo. Mano, eu posso girar uma fruta aleatória aqui. Por ele ter sido humilde, eu vou mandar... Ó, sai daqui, sai daqui. Eu vou dar essa fruta pra ele, aí depois você pede uma fruta. Nossa, eu vi uma magma, véi. Vamos ver se ele vai passar pra você essa fruta, ou se ele vai usar. Ó, vou dropar pra ele. Dropei pra ele a magma. Agora pede a fruta, pede a fruta pra ele, pede a fruta. Vai lá, tô saindo de perto, tô saindo de perto. Tô observando de longe aqui só. Nossa, véi, já pensou ele dropar? Ele me dá essa? Nossa, tomara, véi. Tomara que ele drope a fruta. Eu acho que ele não vai dropar, mano. Será que ele vai dropar? Eu também acho que não, ele tá de flame, a magma é evolução. É, a magma é melhor que a flame, mano. Ele já tirou da mão, já. Já tirou da mão? É. Aham. Mano, eu acho que ele... Não, pera, ele pegou na mão de novo. Pegou na mão? Será que ele vai dropar? Pegou. Nossa, ele dropou, ele vai ser muito humilde, véi. Mas ele sabe que ele vai ganhar alguém. Ele saiu correndo. Nossa, ele saiu correndo. Ele tá aqui embaixo, ó. Ó, vamos ver. Nossa, mano, pede, pede a fruta. Tô observando aqui. Me dá a magma. Nossa, eu acho... Comeu a magma. Nossa, comeu a magma na sua frente. Comeu a magma na minha frente. Na sua frente, velho. Ó. Um pé pro alto ainda. Mas assim, era o esperado, né? Uma pessoa que tava com flame, aí ganha uma magma do nada. Aí tem um cara pedindo. E ele pode literalmente usar pra upar mais rápido. Então, assim, ó. Ele tava lá farmando e ele veio na intenção de gerar pra mim. É, verdade. Tipo assim, ele não foi o humilde supremo, mas ele fez o que ele pôde. Sim, fez o que tava no alcance dele também. Ele não pode deixar de pegar pra ele. É, de pegar a magma. Exato, exato. E foi o que eu falei pra você. É a evolução da fruta dele. É melhor pra ele upar com a magma. Aham. Não, foi você que falou pra mim, não. Foi eu que falei pra você. O quê? Que é a evolução da flame. Ah, é? É, e... Você não fica copiando o cara aqui, não, hein? Ô, meu amigo, a gente é amigo, né? Eu posso usar seu vocabulário? Hum, não sei. Não? Pode, pode. Pô, mas você perdeu uma magma. Nossa, podia ter dropado pra você. Não, mas foi bom. A gente fez o teste. Vamos em busca de mais pessoas pra fazer o teste? Vamos, vamos. Tá, vamos em busca, então, da próxima pessoa que vai ajudar a gente ou não, né? Bora, bora. Será que aqui na Ilha do Meio aqui tem? Ah, vamos dar uma observada, né? Vamos lá. Olha, eu acho que aqui não vai ter ninguém. Eu sei que tem gente no servidor, eu só não sei aonde, mano. Eu não tenho um hack de observação aqui pra ajudar. É, e eles não tem tanto bounty assim. Se bem que a gente tá no CA1, né? É, a gente tá no CA1. Você quer o quê também, né? Não, porque se tivesse um pouco mais de bounty, eu ia imaginar que tá na última ilha. Ah, isso sim. A pessoa com bounty mais alta tá com 1.500. Esse daí deve tá na última ilha. Hum, será? Ah, eu acho que no segundo Cia, hein? Não, pô, ele tá aqui. Ah, na última ilha do primeiro Cia. Entendi. Eu pensei que... Não, eu tava pensando que você tava falando, ah, a pessoa já deve tá no nível maior. Tá voltando aqui, tá ligado? Ah, não, 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 não. Opa, opa. Ah, não, é você, mano. Eu pensei que era alguém pra ajudar. Vem cá, vem cá. Você não viu minha careca brilhando, não? Pior que eu vi, de longe. Então, como é que você confundiu minha careca? Ah, nunca sabe, né? Não, você não vai ver outra careca dessa daqui em nenhum lugar. Tá, vem aqui no barco logo e vamos procurar mais pessoa, véi. Ô, eu caí. Ah, não é possível. Ih, calma, não anda, não anda. Eu tenho que ficar aqui em cima. Tem que ver tudo aqui de cima. Ah, que isso? Tá achando que é o capitão do barco, é? Eu sou. Você é só o timoneiro. Rô, vamos perguntar no chat aqui. Alguém pode ajudar, me ajudar? Vamos ver, vamos ver. A galera do chat tá conversando, né? Vai que alguém ajuda? Eu não vou comentar agora, não, senão vão me confiar. É, vai ficar... Vem, aonde? Não é pra você, não. É, eu mandei aonde. Só se intrometeu, só. É, ué, vai que ele responde. A gente já vai mesmo. Eita, que saiu até do barco. Ele só te ignorou. É, eu acho que ele só me ignorou mesmo. Quer ir pra outro servidor? Vamos. Ó, a gente tá em outro servidor aqui e eu já tô observando duas pessoas ali na Jungle, mano. Uma de Light, outra de Love. Ah, eu já vou ir pra lá, já. Você tem que ir de barco, né? Eu vou nadando. Não, na verdade eu não preciso ir de barco, não. Eu tô de Shark. Mas você não tá de Shark V2, você toma dano. Ah, mas muito pouco. Eu tenho 2.600 anos de vida. Dá pra chegar de boa aqui na Jungle. Nossa, você nada muito mais rápido do que eu. E aí, eu tô vendo. E aí? Tranquilo, cara? Tô lavando a careca. Ah lá, os caras tão indo PVP, mano. Nossa. Qualquer chance de alguém simplesmente parar o PVP pra dar uma fruta pra gente. Ah, vai que alguém ganha, né, o PVP. Ó, tem 3 pessoas. É PVP de Love. Light. Light. E o outro tá de espada ali, tentando atacar. Eu acho que é contra o Shanks, não? Ah, é. Não, não é não, não, não. Não, não é não. Nossa, eu tomei dano. Nossa, calma, 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 calma. Eu me intrometi aqui sem querer o negócio. Ah, é? Então, não. Agora eu que vou pro PVP. Eles tão derrotando o Shanks. Eles tão derrotando o Shanks. Ah, não. O Shanks é os 3 contra o Shanks. É? Sim, sim. É. Ué, mas me acertaram. É que pra gente a porta fica fechada. Toma. Nossa, acertei o de Love. Ele me acertou, esse cara aqui. Minha defesa. Minha defesa, esse cara aqui me acertou. Então, toma. Nossa, eu errei os ataques. Calma. Deixa eu usar o X. Aí, errei o X. Aí, ó. Vou acertar ele de novo. Aí, acertei. Beleza. Ó, vamos ver. Ele vai ficar pulando. É sério isso, mano? Cadê ele? Sumiu. Tá voando aqui, ó. Tá voando aqui em cima da água. Eu não tenho aqui da observação, não. É, ué. Ele tá voando aí, ó. Só a frente. Ué, mano? Pra ver. Ah, tô vendo. Nossa, ele tá na minha frente. Ele tá lá longe. Eu não tenho nem energia pra isso. Ó, ele tá igual uma pipa lá no alto. Mano, será que chega o meu ataque aqui? Deixa eu ver. Isso acerta nele? Não, hein? Não, não chega. Véi, mas se ficar um pouco perto aqui, ó. Será? Ah, ele desviou. Ele foi desviar agora. Não, mas tudo bem. Eu acho que agora ele parou de mexer com a gente, né? Opa, tá voltando? Ele não tá doido de voltar? Então volta. Então volta, então. Uh, quase. Eita. Nossa, ele tentou me atacar, véi. Ah, não. Agora ele vai ver. Pior que se eu acerto um... Pior que essa... Nossa, eu não tenho o V. Se eu tivesse o V, ia ser muito bom, mano. Porque eu já jogava nele lá. É gigante o V, mano. Se ele vier aqui embaixo, eu acerto ele com o combate. Pô, eu vou... Vai ajudar, vai. Mano, pergunta se alguém dá uma fruta pra você, véi. Olha lá o cara com light ali. Vai girar agora. Vai girar agora. Vai, 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 vai. Você tá parado? Ali, alguém me dá uma fruta. Calma aí. Vem, vem, vem aqui, vem aqui. Ó, o cara vai girar agora. Vai, vai. Pergunta, pergunta. Aí, ele saiu. Ele saiu. Ah, não. O cara da love voltou. Ah, não. Esse cara da love vai ver só. Esse cara da love vai ver só. É agora. Aí, eu vou voando atrás dele. Eu preciso de 100 de energia, mano. Eu vou voando atrás dele aqui. Nossa, ele tá voando mais alto ainda. O cara da love foi mais alto ainda, mano. O cara da love só voa, simplesmente, cara. Eu vou tentar acertar ele com o mosquito. Nossa, ele tá muito alto. Ele tá muito alto. E os ataques dele nem chegam em mim, mano. Eu vou deixar ele lá. Se ele voltar aqui, ele vai tomar o X. Ele tá achando que eu não tô vendo. Ah, ele voltou, ele voltou. Toma. Nossa, calma. Eu preciso acertar um Z nele. Nossa, o problema é que eu não tenho nenhum ataque em área, mano. Mas eu vou te falar, nesse ritmo que ele tá aí, ele não vai me eliminar nunca. Que até ele tacar de novo, eu já tô com a vida full. Eu tô pedindo uma fruta aqui, ó. Vamos ver se ele vai dar pra ele. Todo menos. Ó, eu acho que ele vai acertar nós três ali. E isso é um teste, ó. Tá nós três juntos. É, realmente. Ele veio aqui atacar. Beleza, acertei. Toma aqui agora. Ok. Já joga isso aqui. Mano, eliminei. GG, eliminei o cara da love. Eliminei o cara da love. Eu acabei de descobrir aqui que eu não posso ir pvp antes do level 20. Então eu não posso morrer, eu tô sempre. Oxi. Mais 5, 5, 5. Oxi. O que é que foi? Eu acho que ele tá de compra. Ó o cara aí da love aí, ó. Ó o Pedro aí, ó. Mano, pergunta pra ele. Pergunta pra ele. Se ele manda uma fruta. Nossa, isso é muito engraçado. Nem o nome dele ainda. Me dá uma fruta, Pedro. Nossa, será que ele vai girar mesmo? Vamos ver. Oxi, ele tá muito bugado, né, velho? Tá. Ele tava andando de costa pra mim. Pra mim também. Vamos ver. Vamos ver se o Pedro vai ser humilde. Ó, ele vai girar mesmo. Mas eu acho que ele só vai dropar uma quilo ou uma chope, mano. Se vê uma fruta boa. A gente não vai saber a intenção dele. Se ele der, já tá sendo humilde. Ele tá conversando muito com o vendedor, hein? Eu acho que ele tá lagado, mano. Ó, vai comprar não? Ih, a gente fica aqui na expectativa, né? Vamos ficar aqui na expectativa. Aí, ó. Até chegou mais um na expectativa. Chegou o Gabriel de chapeuzinho. Eu vou até fingir que... 1h23. Ah, ele falou o tempo. Pode girar a fruta. É, vamos esperar aqui então, né? Um minutinho. É, uma hora e vinte e três. Ah, tá. Achei que era um minuto. Não, um minutinho. Antes de se fosse um minutinho. Eu acho que é 1h23, né? Porque quando aparece ali é a hora primeiro. Deixa eu falar aqui. Um minuto, um... Ah, ele tá indo embora já. Provavelmente é uma hora mesmo. Ele tá reapacando a gente aqui, ó. É, vamos sair desse servidor. Ó, a gente achou outro servidor aqui que tem três pessoas. E eu vou deixar você ir lá perguntar, mano. Eu vou ficar olhando de longe aqui, tá? Já tô indo, já tô indo. Eu vou chegar aqui pertinho e vou falar. Me dá uma fruta? Isso, já pergunta. Tem gente até ativando PVP ali, hein? Vai dar problema isso aí. Ó, cheguei no meio dos três aqui, ó. Já perguntei. Me dá uma fruta? Nossa, você tomou aí uma light aí, ó. É. Ainda bem que você não tem nível, senão você tava eliminado agora. Nossa, os caras tão indo PVP de PVP desativado. Deixa eu ver se eu consigo acertar alguém daqui. Ué, nossa, eles tão com PVP on, sim. Deixa eu eliminar então. Então, toma. Aí, eliminei um. Vamos ver. Esse cara que tá tentando eliminar a galera. Nossa, ele é muito forte, véi. Porque eu acertei ele e não tirou nada de vida. Nossa, ele tem muita vida, esse cara. Mano, eu tô usando... Ele tem dois milhões e quinhentos de bounty? Ah, ele deve ser nível máximo. Agora lascou pra mim, véi. Agora lascou. Eu vou ficar voando aqui. Eu não vou ficar aí perto mais, não. Ó, eu falei, pode me dar uma fruta? Aí o Loro falou, não tenho. O Eduardo também falou que não tem. Ele falou, nem eu. Ué. Oxi. Ele falou, vem cá. E depois falou, nem eu. Oxi. Eu acho que ele foi te trolar, eu acho, sabe? Tipo, ah, não tenho, nem eu. Eu, ah, deve ter sido, né? Essa pessoa de dois milhões e quinhentos, será que não tem, não? É, então. Falei, mas é que ela, às vezes, ela não tem pra dropar. Porque aqui não pode dropar. Aí, eu joguei uma bola de fogo aí, ó. Só pra irritar o cara. Vamos ver. Falei, gira uma pra mim, por favor. Vamos ver quem que vai falar alguma coisa. Tô observando de longe aqui que eu tô, né, acertando o cara. O cara mandou um para, iniciante. Ah, vou parar. Nossa, humilde. O louro tá tentando ser humilde aqui, ó. Ele falou, como? Eu falei, é aqui, ó. Aí, ele tá vindo girar uma fruta aqui. Vamos ver se ele tem dinheiro. Vamos ver o que ele vai falar. Oxi, o cara eliminou aqui a gente, mano. Do nada. Ah, o cara eliminou a gente do nada, véi. Ó, o maninho aqui falou que não dá pra ele girar, ó. Ele tentou até, pelo menos. Ah, tentou. É, foi humilde. O cara que te derrotou pediu desculpa aí, ó. Pediu desculpa? Aham. Oxe. É, depois de roubar meu bounty é fácil pedir. Tô brincando. Nem, nem tem bounty, nem tem. Tá de boa. Será que foi sem querer? Ah, mas o cara acertou o ataque sem querer em várias pessoas. Ah, eu não sei, né? É, nunca sabe, né? Bom, pediu desculpa, pelo menos. Tá de boa. Eu sei que tem gente tentando se eliminar ali sim, viu? E eu acho que a gente não vai conseguir nada aqui. Tem mesmo. Tô vendo aqui, ó. Ó, o louro de Jumoke tá acertando todo mundo. Eu vou jogar. Eu vou ativar o PVP aqui. Eu vou entrar nesse PVP aí. Eu vou ficar de longe. Vai, vai, vai. Eu vou ficar de longe. Posso ficar aqui no meio olhando. Eu vou ficar de longe aqui, ó. Olha aquele cara lá, ó. Toma. Aí, ó, acertei. Ele tomou dano. Foi metade da vida dele? Foi metade já? Oxe, então ele foi eliminado, né? Não, falta... Tá um dedinho, um dedinho. Cadê ele? Cadê ele? Não tô vendo. Aqui, onde eu tô indo. Ah, tá, 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 tá. Aí, aí, aí. Foi. Eu vou voar, eu vou voar. Nossa, eu quero ver ele me acertar aqui de longe, véi. Nossa, eu vei muito. Eu voei muito. Ele tá vindo atrás de mim? Vem pra mim. Não, ele tá em cima de mim aqui agora. Ah, tá. Nossa, eu voei muito aqui, véi. Eu vou ficar acertando ele. Eu vou ficar acertando ele daqui de cima, ó. Ah, não chega, não chega. Ó o maninho falando tchau. Vou farmar. Olha que fofinho. Fofo, fofo, fofo. Mano, mas eu acho que basicamente é isso, né? A gente fez um teste social aqui, galera. Não deu muito certo. Teste de humildade, na verdade. Ó, assim, deu certo. Porque esse Lura que ele tentou gerar pra mim, o primeiro maninho lá também. É, verdade. Só que eles não tinham como, né? Porque se tivesse... O primeiro lá teve como, mas ele pegou a Maima, né? Então... É, é assim, galera. É, foi... Deu pra ter uma noção que tem a galera que quer ajudar. Tem os níveis máximos aqui, né? Do primeiro Sia que tenta eliminar. Eu vou embora. Eu vou embora, eu vou embora, que ele tá atrás de mim. O Saul, o Saul. Vamos lá, o Saul. Pra quê? Pra gente olhar ele, careca. Tá, vamos lá, então. Vamos lá. Ele tá careca, você não sabia, não? Sabia, não. Vamos lá, vamos lá. Calma aí que eu tô chegando. Você tá aí já? Tô, tô, tô aqui. Tô esperando pra gente ir lá. Tá, beleza. Bora lá. Mano, vai. Vamos ver, vamos ver, seu amigo. Vamos ver. Oxi! Ah, mano, o cara me eliminou, véi. Ele veio atrás de você pra te eliminar. Ah, mano. Que cara vacilão. Dá vontade de voltar. Dá vontade de voltar aqui com a minha conta principal pra eliminar ele. Sério mesmo. Não, mas tudo bem. Eu vou ficar na paz aqui. Basicamente é isso, gente. Ele já foi eliminado, o Arlong, né? Mas tudo bem. A gente termina... Uh, eu tava no meu amigo de careca. Não, não, não. Eu vou sair do servidor. Tchau, Plick. Tchau.